Boa tarde a todos. Antes de a gente começar a falar sobre física quântica, a gente tem que fazer uma introdução, porque é um tema praticamente muito batido, muita gente fala, mas é um tema novo para a grande maioria das pessoas que estão aqui. Então, a gente não pode chegar aqui e fazer uma palestra, não estivesse fazendo palestra para físicos, inclusive porque eu não sou físico. Mas como é que a gente pode definir a física quântica? Primeira coisa, a física, nós temos dois aspectos do estudo da física. O primeiro é essa física, que muitos chamam, a física que foi desenvolvida desde a Idade Moderna, por Isaac Newton, por Kepler, por Copérnico e outros físicos, é chamada física clássica. Essa física trabalha com as leis da física fora do átomo. E a física quântica é uma física que tem leis completamente diferentes, completamente fora do padrão que nós conhecemos da física, porque ela trabalha com o microcóstico, ela trabalha dentro do átomo, das relações, das interações que existem dentro dos átomos. Então, ela trabalha com as partículas, com o neutro, com o próton, com a partícula de Biggs, com o elétron. E o campo da física quântica é esse. Então, a gente vai trabalhar com coisas, com canhões de elétrons. Então, tudo isso é o que faz parte da física quântica. Há uma curiosidade aí, na fronteira da Suíça com a Grã-Bretanha, desculpe, com a França, Grã-Bretanha e Ilha, eu estou aqui voando, mas existe um laboratório que existia uma hipótese sobre a questão da partícula de Biggs, e não se tinha a comprovação dessa partícula. foi através desse laboratório, que custou milhões de dólares, foi bancado por um grupo de países para fazer essas experiências, e chegaram à conclusão que essa era teórica, ela apareceu aí. Então, é uma coisa que está evoluindo diariamente, porque a pesquisa está evoluindo. E, sobre essa questão da evolução da pesquisa, hoje em dia, nós temos uma velocidade muito grande na evolução da pesquisa, porque, enquanto o conhecimento humano demorou cerca de 6 mil anos para dobrar a primeira vez, que foi em 1950, a segunda dobra demorou 25 anos. E, hoje em dia, já se dobrou, já não sabe-se mais de quantas vezes, ele está dobrando a cada 18 meses. A cada 18 meses, dobra o conhecimento humano. Então, é uma velocidade muito grande que não dá para a gente acompanhar. As pessoas, hoje em dia, eu dou exemplo, por exemplo, à questão da medicina. Você tinha, antigamente, um médico ortopedista. Hoje, você tem um médico ortopedista, daqui a pouco vai ter, em cada par do corpo humano. Daqui a pouco, eu brinquei com o meu médico, daqui a pouco, vai ter um médico em falange, falange, falandinha, porque é o jeito, não tem jeito, né? A coisa está especializando de tal forma, o conhecimento humano está crescendo em uma velocidade muito grande. Então, para a gente acompanhar isso, até um pouquinho, até uma dificuldade muito grande, porque é muita coisa, muito conhecimento, muita informação que a gente recebe. Dito isso, vamos iniciar a nossa palestra. Ciência e espiritualidade. Em círculos acadêmicos, a palavra espírita e foca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Por quê? O que nós temos aí? Muita gente, nós temos, esses círculos fundamentalistas que eu coloco ali no final, evolução, é porque existem duas linhas de pensamento em relação à origem do homem. A origem, uma, que dizem que a origem é criacionista, que Deus criou, e outra, existe uma evolução aí, através do homem que veio, veio do Pitecantopos, e outros tropos aí que existem. E a palavra espírito, para alguns cientistas, provoca a mesma reação, porque dentro da física quântica, nós temos duas linhas de pensamento. A primeira linha diz que a consciência, a mente faz parte do universo. E a segunda linha diz que a consciência e a mente não fazem, não é uma partícula do universo. Só que, se nós extrairmos a consciência, ou a mente, como a gente queira definir, de ser uma partícula do universo, muitos aspectos da física quântica não conseguem se explicar. Então, a gente na física quântica tem essas duas linhas de pesquisa e de pensamento. Eu, particularmente, acredito que a mente e a consciência é uma partícula do universo. Então, nós vamos começar aqui dando um rápido recordar da ciência até chegar à física quântica. Vamos começar com esse pensamento de Carl Sagan, que foi um dos grandes físicos já falecidos do século passado. A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Eu sou filiado a essa questão. Eu acho que a ciência e a espiritualidade caminham juntas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente chega perto da consciência de uma inteligência que criou tudo isso. Agora, cada um dá o nome, essa inteligência, o nome que quiser. A gente não está aqui falando sobre nada de religião, mas a espiritualidade é uma coisa que a gente tem que sempre respeitar. Como se sabe, os espiritualistas têm visões completamente diferentes da vida. Então, nós temos aí a evolução de Darwin e a questão da espiritualidade. Eu coloquei essas duas figuras aí, que eu achei simbólicas, porque a internet tem até uma coisa disso, que o homem diz volta porque não deu certo. Então, essas visões, você encontra cientistas filiados às duas correntes. Um ou acha que tudo é criação de Deus, outro ou acha que tudo é materialistas. Então, a gente tem essas visões dentro da ciência que a gente tem que verificar a sua existência. Vamos ver a visão de um mundo das antigas civilizações. Os antigos, se a gente for pegar, por exemplo, uma comunidade indígena, objetos da natureza possuem espírito. Eles respeitam a natureza, respeitam o espírito da natureza. Todos a gente percebe, nós não temos essa... A nossa televisão, a nossa irmã não faz isso, mas se você percebe, quando você vê alguns filmes americanos, você percebe o profundo respeito que os indígenas americanos têm sobre a natureza, e não só são eles, os nossos também têm o mesmo respeito. Então, a gente tem essa ligação com a natureza ancestral nossa. Não fazem distinção entre rochas, ar e seres humanos. Tudo é, tem uma espiritualidade. Existe alguma coisa de espiritual em tudo isso. Existem festas de colheita, festas para agradecer a natureza. Tudo isso, esses povos antigos fazem. E em alguns lugares, ainda hoje, tem tradicionais festas de colheita, de agradecimento à natureza, de tudo isso. Este é o mundo em que a matéria e a energia estão interligadas. Isso aí é a famosa equação de Einstein, né? Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo no universo é energia. Tudo que a gente faz, tudo tem uma energia presente aí. Vamos ver agora como é que a nossa civilização vê as coisas. Quando a ciência se afastou da espiritualidade, sua missão se modificou drasticamente. Vem tendo a interação natural para os seres humanos, que o Glecester vê, passou a tentar controlar a natureza. Então, se a gente observar hoje, existem pesquisas aí que querem controlar a natureza. Existem aí até... Existem até uma fake news, vai aparecer há alguns anos na internet, dizendo que os Estados Unidos desviaram um furacão para Guatemala. Quer dizer, existe uma tentativa do homem de controlar a natureza. Então, e o que acontece? Todos nós sabemos, existe um ditado aí, que a natureza não reage, ela se vinga, né? Você agride a natureza, quando ela volta, ela volta muito mais poderosa, acabando com algumas coisas, né? Como, por exemplo, está acontecendo desertificação em vários lugares do mundo, justamente porque a agricultura não está sendo feita corretamente. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que respeitar a natureza, e nós nos consideramos separados da natureza, como, na realidade, nós fazemos parte da natureza. Houve uma época em que a ciência teve que separar o lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. A instituição impedia que as pesquisas fossem contra seus dogmas. Então, nós temos, na Idade Média, existia, a igreja tem os seus dogmas. Dogma que é, religião tem, toda religião tem um dogma, não existe religião sem dogma, é aquilo que você tem que acreditar sem questionar, né? Por exemplo, a existência de Deus, ou você acredita ou não acredita, não existe questionamento sobre isso. Então, esses dogmas impediam que a ciência avançasse. Por quê? Por exemplo, a questão da Terra ser o centro do universo ou não. Essa é a questão que a gente vê mais tarde, e a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo. Quando o Galileu disse que a Terra gerava em torno do Sol, ele teve que fazer uma retratação, porque aquilo, e a realidade é que o Galileu estava certo, e a igreja estava errada. A primeira coisa, o primeiro conhecimento de física, primeiro é Epitolomeu, a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque Epitolomeu examinou a questão da aparência, né? O movimento aparente da Terra. O que é o movimento aparente? Nós estamos aqui, o Sol passa. Mas, na realidade, o movimento é aparente do Sol, quem gira é a Terra. Baseado nisso, ele estabeleceu que a Terra era o centro do universo. Quando Copérnico chega e diz que a Terra é o centro do sistema solar, mas só que Copérnico foi mais inteligente. O Copérnico escreveu as suas coisas e só publicou depois que morreu. Então, não teve como a igreja punir de alguma forma. Com Galileu. Galileu estabeleceu o conceito que a Terra gira. E o bispo de Veneza disse que não, que era mentira, que a Terra não girava. Então, ele estabeleceu uma forma de fazer isso. Ele criou um triângulo, né? Colocou um pêndulo e, embaixo, colocou uma roda com a manivela. Quando ele rodava o... Embaixo, o pêndulo se mexia. Aí, ele colocou um pêndulo imenso, de quase 40 metros, na Praça de Veneza e ficou preso. Ele rodou o pêndulo, mexeu, rodou a base, rodou o pêndulo. Quando ele soltou o pêndulo, o pêndulo começou a mexer. Aí, ele virou-se para o bispo e falou, o que é que gira? O que é que está girando? A Terra, né? Porque o pêndulo mexeu. Obviamente, a Terra. Colocou, se nós repetimos essa experiência, vai acontecer a mesma coisa. A Terra gira. Então, nessa experiência, aí, por causa disso, ele teve que se desmentir, teve que desmentir isso. Quase que ele vai para a fogueira por causa dessa afirmação dele. Humberto Cartesiano. Consiste na comprovação física, científicos temos como base a explicação, através de leis, para se aplicar todos os fenômenos com as mesmas características. Então, quer dizer, aí se criou-se a questão das leis, né? Da física, desde a das ciências. Mas isso aí não pode ser aplicado a todas as ciências. O Darwin recebeu ainda a teoria da evolução do Darwin, que muita gente hoje questiona, né? Mas é a única teoria científica que nós temos a respeito da origem do homem. Muita isso é muito questionável, porque não existem as transições, né? Fica difícil você não até encontrar as transições entre a evolução. Então, isso é questionável, mas é a única teoria que nós temos ainda aceita, né? E o Marx, através dos conceitos de materialismo histórico, a história vista pelo vienzo econômico e de luta de classe, tem uma forma mais de não assistirmos tudo das ciências sociais, aprofundando a separação entre a ciência e a espiritualidade. Então, eu venho, eu venho, isso aí é tudo para a gente chegar, para a gente ter uma ideia de que a ciência, lá no início, era junto com a espiritualidade, a evolução científica trouxe essa separação entre a ciência e a espiritualidade. A física quântica. A física quântica, através de seus conceitos, experimentos, vem fazer a junção justamente da ciência com a espiritualidade. Aquele conceito que a gente tinha lá, no passado, das antigas, aquele conhecimento empírico das antigas civilizações, do Egito, da Grécia, eles se separaram e hoje chegaram junto, né? Que nós temos hoje. A física quântica faz a junção, procura fazer, não faz, não é perigoso, mas pode fazer a junção de conceitos de espiritualidade com os conceitos científicos. Vamos para os conceitos básicos de física quântica. O salto quântico é um movimento de um objeto de um lugar, sem percorrer o espaço que os separa. O objeto desolve-se em sua posição, ele não reaparece na mente em outra posição. Divemos que isso é um colapso da função de onda. Então, ali, ó, o... Volta. Colapso da função de onda. O que acontece? O salto quântico é o elétron. Os elétrons giram em torno dos átomos, todos nós sabemos disso. E ele dá um salto quântico. O que ele faz? Ele sai de uma órbita para outra. Mas, quando ele faz esse salto, de uma órbita para outra, ele emite uma... Agora que ela está na vez da próxima... Quando o elétron ganha energia e pula de uma órbita para outra dentro do átomo, quando pula de dentro para fora, emite energia. Quando pula de fora para dentro, absorve energia. Essa energia é sempre a minha, chamada de quanta. Isso aí é a expressão dela em joules. Então, olha lá, ele faz isso, vai para lá, ou então volta. Entendido? Mais claro do que isso, é impossível. Então, esse salto quântico, ele salta. E como é que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? Se a gente observar como funciona a nossa mente, como é que funciona a nossa mente? Se eu pedir para vocês pensarem... Pensa aqui no metrô aqui da frente, aqui na cena. Todo mundo pensou. Agora, pensa na praia de Copacabana. O que aconteceu? Ou por acaso alguém pegou o metrô e foi para a praia de Copacabana? Não, né? Deu um salto. Então, o nosso pensamento, conforme a gente pensa, o nosso pensamento é quântico. Ele pula de um lado para o outro. E é instantâneo. Não existe, nesse salto, não existe diferença. Em matemática se diz, não existe delta T. Não existe diferença de tempo. É o instantâneo. E o nosso pensamento também tem a mesma forma, né? Para a gente ter uma ideia, para vocês saberem, eles fizeram uma experiência em relação a pensamento, achando que pensamento era de alguma coisa que era de ondas eletromagnéticas. Quem é físico, quem estudou física, sabe o que é uma gaiola de Faraday, né? Uma gaiola de Faraday é uma gaiola realmente fechada, em que dentro dessa gaiola não passa radiação nenhuma. Toda radiação, qualquer tipo de radiação não passa. Então, se você, por exemplo, colocar lá dentro, na gaiola de Faraday, botar um rádio, nenhuma onda de rádio passa, nenhuma onda de televisão passa, nenhuma onda de telefônica passa, não passa absolutamente nada nisso, dentro dessa gaiola. E queriam provar, saber se a onda, as ondas de pensamento eram uma onda também nesse nível. Não é. Porque colocaram duas pessoas que tinham capacidade telepática, uma dentro da gaiola e outra choras. E as duas se comunicaram. Existe também uma outra questão dessa comunicação telepática. quando o submarino Nautilus, o primeiro submarino atômico americano, ele fez a passagem pelo fundo do mar no Oceano Ártico, né? Que Antártica é terra, é o continente. E no Ártico é só gelo, é só o oceano. Então, só que havia um problema sério das transmissões radiofônicas, porque aquela área é uma área que tem muita, como é que é? Muita radiação, é o polo magnético da Terra, que não permite haver transmissões de rádio. Eles colocaram duas pessoas com poderes telepáticos para ver a comunicação do Nautilus com a Terra, enquanto ele estava lá embaixo. E, dessa forma, eles conseguiram se comunicar. Ah, tem uma outra questão aí, né? Não é só o homem. É, tem uma outra questão aí, que foi bom ele ter falado sobre isso. A questão é a seguinte. Os macacos, né? Um grupo de macacos começou a lavar, caiu uma fruta dentro d'água, e um macaco se alimentou daquilo e achou melhor aquilo. Então, os outros macacos daquele grupo começaram a fazer a mesma coisa. Depois que o centésimo macaco daquele grupo fez isso, todos os macacos, de outras ilhas, de outros lugares, passaram a repetir o mesmo comportamento. Então, quer dizer, é também uma forma de a gente entender como é que isso funciona, né? Continuando. Não existe, nem física quântica, o conceito de trajetória, né? Quando se dá o salto quântico, o objeto, o elétron, ele está num determinado ponto da órbita, ele desaparece dali, e imediatamente ele aparece no outro, na outra órbita. Não existe o conceito de trajetória, ele não pula. É salto quântico porque ele sai do lugar e vai para o outro, mas não existe esse conceito de trajetória em física quântica. Ele não pula, não sai, não pula de um lado para o outro. Ele é apenas uma, ele apenas desaparece ali e imediato, não existe diferencial de tempo entre essas duas, essa trajetória. Existe outra coisa chamada não localidade quântica. Duas partículas idênticas, diferentes, estão ligadas de tal forma, estão correlacionadas ou entrelaçadas, quando você muda o estado de uma a outra, também muda exatamente a mesma maneira. Não, portanto, quilombos andam de distância entre elas. A correção entre as partes entrelaçadas não é sensível nem à distância, ao espaço, nem à diferença de tempo. Então, você tem, quando tem duas partículas correlacionadas, quer dizer, duas partículas estão praticamente, estão juntas. Quando você dá uma carga em uma delas, que ela vai girar em um sentido, a outra gira em sentido contrário. Agora, não importa a distância que elas estejam. Elas estejam aqui, estejam com uma distância aqui, ou que elas estejam há anos de distância. As duas, no mesmo momento, elas vão girar em sentidos, ou no sentido oposto da outra. Então, isso aí, o que a gente percebe com isso? Que existe alguma... Alguns autores dizem que o universo todo é um campo quântico. Isso acontece porque o nosso universo é um campo quântico. Todo ele é quântico. O que a gente percebe é um campo vibratório. Todo o universo é isso. Inclusive, existe a questão da sutilidade das vibrações. Vamos ver daqui a pouco. Essa é a primeira experiência da física quântica. Experiência chamada dupla fenda. O que acontece? Quando a gente usa um canhão de elétrons contra uma parede com uma única fenda, os elétrons sempre se comportam como uma partícula. Agora, quando a gente coloca duas... Duas... Então, a segunda fenda, ele passa a se comportar como onda. Mas, para isso, precisa ter um observador. Sem observador, ele continua como partícula. Isso tem uma importância muito grande, por quê? O elétron tem consciência. As pessoas vão dizer, mas ele pensa, ele faz... Não, ele tem consciência que está olhando. Só isso. É muito simples. Não é questão de ter a consciência... Ter a nossa consciência que a gente existe, que a gente pode fazer palestras de física quântica, embromar as pessoas com essa palestra. Não é nada disso, tá? Mas, é só a consciência que ele está sendo observado. Quando ele está sendo observado, ele se transforma em onda. Então, quer dizer, como nós temos... Nós nos observamos, né? Nós somos energias. Nós não somos nada... Tudo que existe não é palpável. Nós somos energia. Então, existem vários níveis dessa energia, né? Eu assistindo uma vez uma palestra de um físico, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Aquele filme do Chico Xavier, né? No nosso lar, o que acontece? Lá no nosso lar tem matéria. Como? É questão da... O nível de vibração dessas matérias. Então, nós temos... Nós vivemos num universo denso. E o espírito vive num universo menos denso. E essa matéria que existe não é uma matéria menos densa do que a nossa, mas existe. Existe até a teoria, né? Antigamente, nós tínhamos a primeira teoria de criação do universo, que estima-se que 3 bilhões e 200 milhões de anos atrás houve a explosão. A primeira teoria, a primeira vez, se acreditava que essa explosão tinha criado um único universo. Mas, depois, foram fazer um cálculo matemático. A matéria gerou. A matéria gerada por essa explosão, 90% dela desaparece após a explosão. Se você somar toda a matéria do universo hoje, só tem 10% da gerada na explosão inicial. Então, isso aí gera o quê? Universos, outros universos paralelos. Existe a teoria da matéria escura, Existem outras coisas aí que a gente, se eu ficar aqui falando, a gente não acaba essa palestra, emendo uma outra. Então, essa questão das vibrações, né? Tudo isso é questão, a gente tem que levar em consideração justamente porque a gente, o elétron, quando observado, ele se transforma em energia. Ele se transforma em onda. O que é que nós somos? Nós somos matéria ou somos energia? A cada um, fica a questão aí para a gente, cada um, repensar antes de dormir hoje à noite. baseado na experiência de dupla fenda, podemos concluir que a consciência também é uma partícula do universo, como são próton, neutro, elétron, meson, positron, fóton, bóton e graviton. Todas essas são as partículas que até hoje foram descobertas. Todas essas mantêm essas mesmas propriedades. observado vira onda. Se não for observado, são partículas. Então a consciência é uma partícula do universo. Também. Se você não considerar a consciência partícula do universo, você não tem como explicar esses fenômenos. A consciência pode transformar as possibilidades materiais, porque ela transcende o universo material. Todas as possibilidades ficam sob a consciência. Quando ela decide, simplesmente identifica uma das possibilidades, sem qualquer mediação, ou também sem troca de energia. O que acontece? A consciência do universo, a consciência, ela tem essa possibilidade. Ela transcende ao universo material. Ela não pertence ao universo material. E de todas as partículas, a única que não tem material é a consciência. E ela é que faz a aglutinação de todas as outras partículas. Sem a consciência, nós não explicamos a maioria desses fenômenos que tem aí, que existem na física quântica. E essa consciência, ela tem níveis. Tem a consciência do elétron, que é a consciência que está sendo observada. Tem a nossa consciência, não tem, existem consciências mais elevadas do que a nossa, isso é óbvio. Então, quando a gente trabalha com, fala sobre física quântica, e fala sobre a questão, essa questão da consciência, a gente tem que estar prestando muita atenção naquilo que a gente faz, que a gente pensa, porque nós estamos dando ordens ao universo. Toda vez que você faz um pensamento, você dá uma ordem ao universo. e o universo vai fazer o possível para cumpri-la. Agora vamos ver várias interpretações aí sobre essa aí. Vamos ver a primeira, essa aí, interpretação de Copenhagen. Os físicos, do Instituto of Physics of the Copenhagen, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a experiência de dupla fenda. De acordo com Bohr e Eisenberg, Bohr e Eisenberg são dois cientistas alemães. O Eisenberg foi responsável pela água pesada na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Ele criou, ele começou a fazer uma pesquisa e criou uma fábrica de água pesada. Existe até um episódio, um bombardeio feito com o avião mosquito na Dinamarca, de uma fábrica de água pesada que os americanos e ingleses estavam com medo que os alemães chegassem a uma bomba atômica antes dos americanos e ingleses. De acordo, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma localização ou precisa ter alguma coisa que fixe essa possibilidade em determinado local. Então, todas as possibilidades estão abertas no universo. Todas. O que vai acontecer? De acordo com aquilo que você pensa, com a ordem que você dá ao universo, aquela possibilidade se estabelece. Certo? Para tudo existem inúmeras possibilidades. Antes de vocês virem para cá, vocês podiam decidir ter vindo para cá, ter ido para outro local, não ter vindo, ficar em casa. Existem várias, todas, para tudo existem uma série de possibilidades. De acordo com a consciência é que vai determinar a possibilidade que vai ser posta em prática. Esta alguma coisa é a consciência da pessoa. Simples ato de observação, como experimento prova, quando olhamos para alguma coisa tal como o elétron, se movendo atrás de uma fenda em uma barreira. O próprio ato de observação é que transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo é a versão do que estivermos focalizando. Então, quando você olha, quando você observa o elétron, que ele está se transformando em energia, em onda, aquela possibilidade foi naquele momento. Toda vez que você... Então, como todos nós somos compostos de elétrons, o que acontece? Nós somos matéria ou somos energia? O que é que vocês acham? Somos matéria ou somos energia? Ou somos matéria se transformando em energia ou energia se transformando em matéria? Não é? Então, diz que o universo é toda energia, porque o universo próprio é autoconsciente. Isso é uma teoria de um físico indiano chamado Amitiko Tswami. Na interpretação de Kopenhagen da realidade quântica, o foco da nossa consciência determina qual das muitas possibilidades que A, B, C, D e assim por diante se tornerá real. A nossa consciência é que vai determinar aquela possibilidade que vai passar a existir. A decisão é única, é individual. E por isso que a consciência é fundamental. Se nós observarmos, por exemplo, mesmo os animais racionais, você vê um leão caçando, um negócio desse tipo, ele pode... Se a caça ficar muito difícil, ele muda a realidade. Ele, em vez de tentar caçar aquele animal, vai tentar caçar o animal, que você ama, de fato. Esta teoria foi extremamente bem sucedida na explicação dos comportamentos das partículas quânticas quando observar nos experimentos. A principal crítica a essa teoria é que ela surge em que o universo somente se manifesta quando alguém alguma coisa observa. Além disso, não leva em consideração a gravidade. Por quê? A gravidade, como nós falamos lá, tem o graviton, que é uma das partículas também. Então, a gravidade atrai o que está... Atrai... A força da gravidade, ela atua em todo o universo. Muita gente pensa, porque a estrela está lá não sei quantos milhões de anos-luz da Terra, mas a força da gravidade puríntima que seja, está de alguma forma atuando. Por quê? Muita gente, talvez não recorde da sua época de estudante, mas o Sol faz um percurso, não é? O Sol faz um percurso no universo, faz um percurso. E esse percurso é o quê? É a força da gravidade universal que faz isso, o Sol faz esse percurso. Interpretação de muitos mundos. Foi proposta pelo físico Hug Everett III da Universidade de Princeton. A interpretação de muitos mundos da realidade quântica existe um número infinito de possibilidades que já estão ocorrendo. Cada possibilidade é de um universo próprio, um universo paralelo, não percebido pelas outras possibilidades, de modo semelhante à interpretação de Copenhagen. É o foco da consciência que determina qual das possibilidades se transformará em realidade. Então, cada um desses gira um universo diferente. Cada possibilidade dessa vai gerar um universo diferente. Então, nós temos... Para cada coisa que você faz, para cada decisão que você toma, para cada decisão... Cada vez que a consciência escolhe um caminho, ela cria um universo diferente. Esse universo passa a se manifestar concretamente de alguma forma. Certo? E as coisas vão evoluindo assim. Vão assim em todo o universo, não é só no planeta Terra. Em todo o universo, todos os seres, quando tomam atenção, há um novo universo a ser feito. é uma coisa aparentemente, aparentemente, meio louca, mas essa é a realidade que nós temos para quem estuda física quântica, isso é uma realidade que a gente tem que estar atento, tem que estar prestando atenção, porque a gente, a nossa consciência tem a propriedade de mudar a nossa realidade. Isso é uma realidade, é uma comprovação científica. nós temos que ter essa consciência. Esta teoria para ser capaz de explicar por que passa os percebidos das muitas possibilidades propostas pela interpretação de Kopenhain. São muitas possibilidades que a gente tem. São um infinito número de possibilidades que existem para cada um de nós em cada momento em nossas vidas. A nossa consciência tem que saber escolher qual é melhor. É sempre assim. Assim, como qualquer outra teoria, essa teoria não pode explicar a força da gravidade. Existe uma questão aí na física quântica, que todas essas teorias dificilmente conseguem explicar a força da gravidade. É um estudo que está ainda para ser realizado. Interpretação de Penrose. Seu autor, se Roger Penrose, professor de matemática na Universidade de Oxford. se a proposição é que a força da gravidade, que é a física quântica, muitas vezes ignora, na verdade, é grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coesa. Por quê? A força da gravidade que mantém o universo junto. Porque, sem a força da gravidade, não tem como o universo existir. semelhante à proposta de outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades existem na escala quântica. Propõe que as possibilidades quânicas de outros domínios sejam em forma de matéria. Como toda matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam seu campo gravitacional. De acordo com a teoria de Kepler, todas as... toda... toda... todo o corpo tem força gravitacional. Isso é uma coisa que já foi explicitada e foi vista lá atrás, lá em Kepler, lá no... se não me engano, no século XVI, por aí. na interpretação Penrose, existem muitas possibilidades, assim por diante, que acabam colapsando uma única possibilidade, porque é preciso muita energia para sustentação de todas indefinidamente. Ainda que todas as possibilidades existem, em certo momento, o estado que necessita mais baixa quantidade é o mais estável, é aquele que vivemos como sendo a nossa realidade. Então, a energia tem uma escala. Aquilo que se concretiza em nós, aquilo que... a mais baixa energia é que nós estamos. Quanto mais alta a energia, mais instável é a matéria. O ponto de vista, o ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade e trazer essa força para a existência da realidade. Segundo Einstein, não podemos resolver um problema se estiver no mesmo plano do pensamento que criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se permanecer com a mesma consciência que a criamos. Isso foi Einstein que falou. Então, para você resolver qualquer problema, você não pode estar dentro dele. Tem que estar fora. Então, você está sendo influenciado pelo problema, você não acha a solução. E aí, como nós estamos dentro de todo esse universo, a gente tem que arranjar o meio de sair fora dele para poder resolver essas questões que ainda não foram resolvidas. simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente para escolhermos uma das possibilidades. Temos que nos transformar nesse modo de ser. A física quântica no leste nos leva a uma reflexão da forma que nós somos. Nós temos que modificar as nossas formas de ser. Temos que fazer uma modificação interna para que a gente possa aprender e aprender certos conceitos para que esses conceitos possam internalizar e a gente conseguir evoluir em nossa consciência. Isso em qualquer situação. O princípio da incerteza de Eisenberg. Isso eu acho fundamental para a gente entender. Não é possível determinar o mesmo de uma velocidade e a localização de um corpo em movimento. Ou você determina a velocidade ou você determina a posição. Nenhuma dos dois você... Se você localizar se você tiver por exemplo a Terra girando em torno do Sol você localiza se você localizar a posição você não diz a velocidade. Se você localizar a velocidade e você marcar a velocidade você não vai localizar a posição. Esse princípio da incerteza foi utilizado é utilizado hoje na... no lançamento de foguetes para outros para outros planetas do sistema solar. porque você atira no ponto futuro até estar em uma posição para entrar em uma posição quando se você atirar na direção que está quando o foguete chegar não está mais lá. Então você tem que fazer um cálculo de probabilidade onde ele vai estar para você fazer essa... você atirar ou você lançar o foguete nessa direção. Então essa essa... essa... essa teoria aí, né? O princípio da incerteza de Eisenberg é fundamental nesse sentido, né? Aprendemos através da física quântica que nenhum objeto tem contornos definidos. O átomo... Os átomos não existem até o momento em que se decide olhar para eles. Se olhou para o átomo ele vira energia. O universo físico não existe independente do pensamento dos participantes. Independente do... Os universos só existem por ter alguém pensando e olhando e isto existe. Se... se concentrarmos no conteúdo do pensamento perdemos em vista a direção para onde ele se dirige. Se concentrarmos na direção perdemos a nitidez do conteúdo. Isso é para a gente pensar um pouquinho, né? Parar o mundo o mundo o mundo não é o mesmo sem você. Todos nós somos importantes. Bom, meus amigos, eu acho que o tempo já... já se esgotou, né? E nós vamos ficar por aqui porque já vai começar em uma... 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 outro... esse negócio que é muito mais... eu acho que não... não cabe mais ao que vai continuar aí. É uma... é uma coisa mais... com um pouco mais de profundidade que eu acho que não... não cabe a gente continuar aqui, daqui diante. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. hoje. Nesse momento, nós abrimos a auditória a possibilidade de fazer perguntas ao professor Fernando, dando início ao nosso debate. Eu gostaria de saber o que é a experiência do conceito a física quântica e mecânica quântica? Você... a mecânica estuda... o conceito de... pela bibliografia que eu já li, que eu já estudei, não existe muita diferença entre esse conceito de física quântica e mecânica quântica. Entendeu? As duas coisas... as duas definições basicamente se... se... se confundem. Certo? É um... os conceitos são... porque a mecânica quântica vai estudar justamente os mecanismos da física quântica, como ela se processa, as suas equações, aquilo tudo, certo? Que é um... que a física quântica também faz o mesmo estudo. pode ser diferente quando ele é essa partícula e quando ele é onda e ao observar que nós estamos interferindo, ele não é partícula? Ele é onda ou partícula de acordo com a sua interferência. E como é que nós sabemos que ele se comporta como partícula sem interferir? mas... porque os estudos foram... isso aí é coisa de... estudo de laboratório. Esses estudos não foram feitos em laboratório. Isso aí foi tudo feito em laboratório. se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro chamado O Universo Autoconsciente do Físico Indiano Amit Kossuami. Existe ele em PDF na internet, certo? Isso aí ele aprofunda com mais... tem mais... uma profundidade maior sobre isso. Ele dá uma profundidade maior sobre isso. Bom, o que fica assim... mais claro que eu acho que poderia ajudar muitos que conhecem talvez assim mais recentemente esses conceitos é o seguinte, é a função de que os nossos pensamentos é que vão interferir na nossa consciência para ela tomar a decisão. Então, para mim, eu vejo a física quântica como exatamente assim, é uma ciência das possibilidades, de todas as possibilidades, as infinitas possibilidades. e ela vai se manifestar função daquilo que nós produzimos, como a gente chama de pensamento. Se a gente está imbuído de maus pensamentos, a nossa consciência será carreada a tomar uma decisão função desse pensamento. Se a gente tem consciência de que isso seja uma verdade, e a gente procurar conduzir que a gente produz os nossos pensamentos para coisas positivas, para coisas boas, eu tenho pouquíssimas dúvidas de que isso ocorre. As coisas boas ocorrem. Se nós nos deixarmos envolver, ou seja, isso é o que eu entendi da sua boa palestra, eu acho que foi uma palestra bem concatenada, bem elucidativa, mas muito complexa dentro da simplicidade que você apresentou, porque o tema é complexo para muitos. mas o que fica muito claro para mim é exatamente isso, o que eu venho aprendendo desde que eu acompanho os conhecimentos da física quântica, hoje para mim o que está claro é isso, os nossos pensamentos irão produzir as possibilidades da nossa consciência tomar a decisão. Você está correto com isso mesmo, não é isso? Como uma coisa funciona assim mesmo. Eu acho que isso ajuda muito isso. O que a gente, o que nós realmente, o que acontece é as pessoas às vezes têm uma, eu vou até contar uma experiência que foi feita nos Estados Unidos em relação à física quântica. Uma cientista, ela resolveu fazer uma pesquisa para saber se oração funcionava. Mas oração é o nome que se dá a um procedimento que tem o nome de mentalização na física quântica e na psicologia positiva. Então, o que ela fez? Ela contatou vários grupos de oração. Esses grupos de oração, ela determinou, ela fez o processo, o procedimento básico da uma pista científica. Um grupo experimental e um grupo de controle. No grupo de controle, no grupo experimental, ela convocou várias, vários, vários grupos de religiosos, né? Meditação Transcendental, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, e pediram para fazer oração para uma determinada enfermaria no hospital. E na outra enfermaria, ela não deixou como estava. O primeiro resultado, a gente sabe, os médicos aí sabem disso, que quando a pessoa chega com uma patologia no hospital, a pessoa, dependendo da reação do organismo, ela vai ficar internada só na fase crítica, depois da fase crítica, ela vai embora para casa. Então, essa fase crítica tem mais ou menos um período fixo para ela ficar, fica dois, três, quatro dias, depende da patologia. O que aconteceu? O que aconteceu com isso? Os pacientes que receberam oração, receberam meditação, mentalização, foram embora com metade do tempo. E ela achou, esse livro chama-se O Experimento da Intensão, autor Elúcia MacArthur. Ela achou que fosse interferência da mente dela. E o que ela fez? Repetiu essa minha experiência em outros lugares. Não, com os mesmos resultados. Não satisfeita, ela fez essa experiência, convocou um amigo dela, outro físico, em outra cidade, não falou nada sobre a experiência. eu preciso que você faça essa experiência aí para mim e deu os resultados para justamente para não quebrar qualquer interferência da mente dela, de resultados da pesquisa dela. A única informação foi essa, quando ele voltou com os resultados, os mesmos resultados que ela tinha observado. Então, quer dizer, muita gente fala, oração não funciona, isso não funciona? Claro que funciona. Isso aí, o que é? Física quântica. A minha pergunta é o seguinte, a nossa consciência tem o contraponto da força da gravidade? Essa pergunta, entendeu? É a pergunta que os físicos fazem até hoje e não conseguiram responder. você fez justamente a pergunta que a gente não tem. Acontece o seguinte, não é que eu não tenha resposta, certo? A própria física não tem uma resposta objetiva sobre isso. A força da gravidade é que faz, como eu expliquei, faz o universo se manter unido, certo? Mas até agora não conseguiram encontrar nenhuma correlação entre consciência e força de gravidade. Entendeu? Alguns autores, esse autor, Amit Kossuami, ele diz o seguinte, que o nosso cérebro é o hardware, o nosso pensamento é o software. é isso que ele fala. Parabéns pela exposição. Obrigado. E gostaria de ir justamente pegando o vácuo da pergunta anterior, porque em um determinado momento o senhor relacionou consciência e também trouxe a questão dela ser uma partícula. É. Eu gostaria de compreender a partir de qual campo o senhor está fazendo tal paralelo da consciência ser uma partícula e, no entanto, seguindo a pergunta anterior, até que ponto, então, essa consciência tendo esse movimento inverso, não estaria dando justamente a configuração biológica do nosso corpo. E, sem me alongar muito, eu senti falta um pouco do conceito informação, principalmente quando o senhor entra no campo da consciência. Ok? Ok. A questão da consciência como partícula do universo. nós estamos no universo, no universo físico, e que a gente, que muitas das coisas, como eu tinha falado antes, você, para você, se você não considerar a consciência como partícula do universo, você não, nós não consigamos, não conseguimos explicar a grande maioria das coisas da física quântica. o senhor, quando fala partícula, o senhor está... Olha só, a partícula que eu estou falando, deixa eu só... partícula, é o quê? Nós temos todas aquelas partículas que são reais, que você tem... dessas duas partículas, duas carecem de um estudo mais aprofundado que ainda não se chegou a uma conclusão sobre elas. A primeira é o graviton, que existe na teoria, mas não foi encontrado ainda. E a segunda é a própria consciência, porque a consciência é tida como uma partícula, mas ela envolve o próprio universo, o próprio universo é consciente. Sem dúvida alguma, eu estou compreendendo, mas quando o senhor segue essa linha de raciocínio, nós tivemos há pouco tempo, e felizmente ele estava vivo, quando o Bozo de Higgs se fez presente. Nesse sentido, ele, podendo ser considerado uma cola, assim, para ser compreendido de imediato, onde estaria justamente unificando as outras partículas. É, isso mesmo. Bozo de Higgs, ele faz uma uma espécie de uma união, uma questão de explicar a existência das outras partículas. Então, ele foi criado, ele foi feito, o Higgs colocou ele teoricamente, ele deveria existir, e nesse experimento lá da fronteira da, na Europa, da França com a Suíça, nesse, nesse, acelerador de partículas, né, é que descobriram a existência do Bozo de Higgs. sim, eu estou compreendendo realmente, só estou, assim, com uma dificuldade de concordar dessa densidade da consciência. Tipo, aqui no Brasil, nós temos agora na Unicamp, o acelerador Sirius, o Sirius está aí justamente para lidar não com a partícula, lidar com a onda. partícula. Então, essa interação onda-partícula, que eu, tá, então, para o senhor compreender, aqui o seu colega que dialoga, não é da área da física, é da área da psicologia. Dentro do campo da psicologia, trabalhando com a psicologia de Carl Gustafi e Jung, Jung que dialogou com Albert Einstein, dialogou com Wolfgang Pauli, e traz o conceito de sincronicidade. Então, repito, eu estou compreendendo. A única inquietação que eu estou é dessa consciência com densidade. Não, olha só, deixa eu só, talvez eu não tenha me expressado bem, nós temos essas, eu não quis dizer que consciência tenha densidade. entendeu? Consciência não tem densidade, é óbvio. Se é essa a sua preocupação, a consciência é um outro tipo de partícula que não tem as mesmas características que tem as outras. Certo? Você tem uma outra, um outro tipo de característica da consciência. para onde caminha a humanidade com tantos pensamentos divergentes, criando realidade diferente? A consciência universal seria um somatório ou seria acima dessas consciências individuais? Olha, a consciência, deixa eu explicar, deixa eu dar uma, uma, contar uma, uma experiência que fizeram na cidade de Washington. Certo? A cidade de Washington tinha um índice de crimes muito grande. aí o que que fizeram? Um grupo de pessoas resolveu fazer uma mentalização para melhorar a questão da cidade. E tem um, eles precisavam de um certo número de pessoas para fazer isso, conseguiram esse número de pessoas. Depois de algum tempo, a criminalidade naturalmente na cidade de Washington caiu depois que um grupo de pessoas, agora não me lembro, tem uma proposta que tem uma proporção aí, que eu não estou lembrado agora qual é, a criminalidade em Washington nos Estados Unidos caiu a partir daí. Então a partir dessa experiência, que não deixa de ser uma experiência de física quântica também, é a gente, o que acontece? A consciência, as coisas vão começar a se transformar à medida que nós passamos a ter mais pensamentos positivos. Isso é óbvio. não existe como é que é, não existe nada melhor do que a gente pensar positivamente. Eu até digo, seja como um átomo, seja como um próton, seja sempre positivo. Professor, eu não sei se é cabível a minha pergunta, porque é justamente sobre essa projeção que está no momento na tela, e que eu não sei se faz parte da sua palestra ou da futura, digamos assim. Da sua já faz parte da futura. Ah, porque eu tenho muita curiosidade por aquele termo, emaranhamento, o que é aquilo? Eu já vi diversas vezes, e se o senhor puder adiantar um pouquinho. O que acontece é o seguinte, eu tenho aqui uma limitação, eu tenho aqui, como todo palestrante, eu tenho uma limitação de tempo, certo? Então, acontece o seguinte, e, como eu tenho uma formação diferente, eu fui aluno do clésio militar, fui para a escola naval, meu pai é oficial, tenente coronel da aeronáutica, então eu sempre fui muito disciplinado em relação a essas coisas. Então eu não tenho uma questão, eu parei porque ela me estabeleceu no termo, no tempo, então o tempo, ordem, ordem, desculpe-se, não se discute, está certo, general? Bem, quebrando o galho do professor Fernando, realmente nós temos uma limitação, até porque hoje nós ainda temos aqui no clube um evento de uma certa monta que vai requerer uma preparação ainda. Realmente, essa gama enorme de perguntas que estão sendo feitas vem ao encontro da que a gente pensava, porque essa primeira palestra tratando de física quântica é justamente para despertar as consciências, não sei se com volume, com massa ou não, mas a gente quer justamente chamar a todos a pensar nisso. Para mim ficou, professor Fernando, a ideia de que a física quântica lida com aquela parte da física que produz defeitos físicos, mas que a gente não consegue basicamente ver. Para a lei, eu acho que vou dormir com essa consciência. Agora, eu tenho certeza que o general vai fazer outras colocações, mas que, se eu desculpem a gente não prosseguir no debate, porque fatalmente esse debate seria sem fim, porque cada pergunta está procurando puxar outra, então a gente vai ter que encerrar. eu vou convidar o general Eduardo para fazer o nosso encerramento. É difícil fazer o encerramento em uma palestra como essa, não é? A gente se sente cada vez mais ignorante quando a gente ouve assunto dessa natureza. Mas eu, como sou teimoso, e eu acho que a gente está aqui para aprender até o último segundo em que a gente esteja respirando, então vamos aprender novos assuntos. Agora, mais ou menos aqui dentro do que o Ivan Cosme falou, é muito difícil a gente buscar explicação naquilo que a gente não vê. E a física quântica trata de tudo que a gente não vê, a gente não enxerga. Então todos nós aqui, com certeza absoluta, 100% de certeza, estamos respirando aqui oxigênio, mas ninguém está enxergando oxigênio na sua frente, mas ele está ali. Então, o universo ele é composto de, eu acho, na sua maior parte de coisas que a gente não enxerga. Então, alguns exemplos práticos que foram falados aqui, eu não vou entrar nas partes mais complexas, até porque eu não tenho capacidade para isso, não é a minha área realmente de conhecimento mais profundo. eu estudei mal e porcamente aquela física básica, aquela tradicional, mas a quântica realmente, a gente está começando a tomar contato, até porque ela é uma coisa até bastante recente. Mas alguns exemplos práticos realmente, aquele exemplo dos macacos, que depois foram tantos macacos pensando naquilo, que aquele pensamento dele se irradiou para outros lugares, e os outros macacos começaram a fazer também. Aquela questão da enfermaria, por exemplo, muita gente mentalizando ali, e a mentalização, aquela transmissão de energia que todos nós temos capacidade de fazer, isso aí está comprovado, todos nós temos capacidade de emanar energia, porque nós somos energia. Uns têm capacidade maior do que a dos outros, uns conseguem passar isso com mais força, e conseguem realmente atingir ao seu semelhante, realmente conseguem passar uma energia para uma outra pessoa. A gente sempre torce para que seja boa, mas essa capacidade todos têm, uns melhores que outros, e quando se juntam realmente muitas pessoas mentalizando a mesma coisa, como aconteceu na enfermaria, o resultado prático o que foi? Que aqueles pacientes tiveram alta mais cedo, então aquilo ali funcionou. Então existem exemplos práticos realmente de que isso é possível. A gente às vezes tem controle da nossa consciência, ou não, mas eu não vou entrar nessa área também não, porque realmente é um assunto bastante complexo, mas que nos deixa aqui como legado a nossa consciência de que a gente tem que estudar mais. Realmente a gente tem que estudar mais para tentar entender essas coisas que a gente não vê. E quando a gente fala em átomo e partículas do átomo, etc., nada disso a gente enxerga, a não ser em laboratório com equipamentos... que a gente tem que estudar mais. Obrigado.